Então, gente, 150 mil reais, um vestido desse. Aí, pra menina comprar isso, obviamente que ela é muito rica. Só que é um vestido que chama muita atenção. Ela não pode usar toda semana, porque ela não tem aonde ir. Poder ela pode, mas ela não tem aonde ir. Então, imagina só, você pode pagar 10%... E usar. E usar na festa que você precisa. Fala, galera, bem-vindos ao Hotel Massafera. Hotel Massafera nada, né? Na mansão da Marina, como é que chama isso? Shopping and share. Shopping and share. Compras e... De vida, né? E de vida. Gente, eu quero começar falando o seguinte. Eu acho que muita gente sabe que a Marina é minha amiga, tipo assim, ó. Há muitos anos. Há o quê? Uns 20 anos, Marina? Eu acho que... Não vamos falar disso, não? É! A gente se conheceu ontem. Não, mas a Marina é, tipo assim, daquelas amizades antiga. Que daí uma hora você se junta, aí você fica um ano se vendo todo dia. Aí depois você fica 100 anos sem falar. Mas é aquela amizade que é a mesma. Aquela coisa da rede social que a gente vai se vendo. E comunicando e falando, mas é isso aí. Isso sim, falando mal dos outros, falando da roupa dos outros, tudo bem. O que que é isso? Que roupa é essa? Ô Marina, você sabia que você é uma das pessoas que eu mais converso assim A respeito de roupa, às vezes, de querer uma coisa. E meme de de endividado. Ah, tudo que é endividado você me manda. É uma loucura. Aliás, todo mundo me manda. Não quero mais isso não, gente. Essa atração de dívida. Vamos começar por isso. Por que que você ficou com essa lenda e essa coisa engraçada? Você se endivida muito? Eu ia falar não mais, mas é mentira. Esse mês, assim, dezembro. Eu achei que sei lá o que que eu achei. O que que você apronta? Sabe aquele filme da aquela menina que tem 10 cartões de crédito? Eu sou eu, tenho certeza. Sou eu. Você chega numa loja, o cartão passa, você compra? Não, teve uma vez, amor. Vou contar. Teve uma vez que eu tava num Friends and Family da Givenchy, um tempo atrás. Explica o que que é Friends and Family. Friends and Family é quando tem, assim, já passou a... Tem a coleção. Aí que depois tem a coleção, tem a venda da coleção. Aí depois tem a venda da promoção. E depois eles recolhem essa peça, vão pro Outlet. Porque chega a coleção nova, gente. Porque chega a coleção nova. Aí quando chega no Outlet, sai do Outlet, vai pra um lugar que eles chamam alguns amigos da marca. E faz tudo muito barato. E faz tudo muito barato. Tipo, 80%, 90% de desconto. E aí eu fui, né? Mas que mesmo assim é caro. Que mesmo assim é caro, porque em euro, né? Sempre foi caro. E aí eu fui nesse Friends and Family da Givenchy e o meu cartão não passava mais. Então é uma hora que realmente não passou. E ele que ligava pro banco pra pedir ver se aumenta, não sei o quê. Tudo isso no mesmo dia. E aí o banco falou, ah, não tem como. Tem que entrar pra análise. Vai demorar não sei quantas horas, não sei quantos dias. Eis que eu avisto o vendedor da loja da Givenchy que me atendia na loja. Aí eu virei pra ele e falei, pô! Aí ele, hi Marina. Aí eu falei, vou te pedir uma coisa. Me presta o seu cartão de crédito. Me presta o seu cartão de crédito. Aí ele sabia, já me conhecia, que eu comprava muita coisa com ele. Então ele falou assim, ah, eu não vou receber o calote. Eu falei, eu prometo que amanhã eu consigo fazer uma transferência do meu banco do Brasil pra sua conta. Eu vou lá na loja, te dou em cash. Aí ele falou, Marina, mas é muita coisa que você tá comprando. Tipo assim, eu não sei se vai passar no meu também. Falei, vamos tentar. Passou. Ô Marina, a gente fica brincando nesse negócio de compra, mas você é uma menina que trabalha tipo assim, 24 horas. Você, você coloca as pessoas em contato, você tem uma empresa de agenciados, você tem a Anitta, a Francine Elk, algumas pessoas. Regina Casé, uma... Regina Casé, você tem esse novo business que eu quero falar dele, por isso que a gente veio aqui. Você tem o carnaval. O que que você faz no carnaval? O carnaval tá chegando. O que que você faz no carnaval? O carnaval tem um trio elétrico pro polvo, pra pipoca. Polvo, pipoca, que não precisa de comprar badá. Não precisa comprar badá. Não precisa comprar, é grátis. Eu trabalhei muitos anos no carnaval de Salvador e comecei a perceber que tem muito camarote, muito camarote, muito camarote. Inclusive, trabalhei no camarote durante 20 anos, no Expresso 2222, da família Gil. Fui vendo que a rua foi ficando vazia, assim, de atração. E tem muita atração de bloco. Você tem que comprar badá, que custa lá 2 mil reais, cada um e tal. Isso foi me incomodando um pouco e... Não que eu não vá no bloco, tá, gente? Adoro ir em bloco também. Mas eu senti que a necessidade de ter mais coisas na rua. Pra te incomodar, não tem que ficar pagando. Você diz gente que não pode pagar, é isso? É, gente que não pode pagar. Porque, assim, o carnaval é uma festa... A maior festa popular do planeta, né? É de Salvador. Então, fui vendo que, assim, ó, as pessoas estavam pagando pra entrar dentro de um camarote. Não era o caso do Expresso. O Expresso, ainda, até hoje, é só pra convidados. Mas, assim, ou a pessoa tá pagando pra entrar dentro de um camarote, ou a pessoa tem que pagar pra estar dentro de um bloco. Inclusive, grandes artistas que tem bloco, tipo Ivete, ela faz o bloco, que você paga o ingresso. E tem o dia grátis. E tem o dia grátis também. Isso eu acho maravilhoso de fazer. E eu fui no aniversário do Diplo, o DJ, na Jamaica, e ele falou que o sonho da vida dele era passar um carnaval em Salvador. Eu falei, mas não tem que passar um carnaval em Salvador. Você tem que tocar num trio elétrico em Salvador, que aí você vai entender. Ela faz conexões, tudo. E numa conversa dessa, ela já criou um trio. Aí eu falei, vou te juntar com uma banda da Bahia, que se chama Tocha. E aí fizemos esse trio elétrico durante dois anos. Teve a pandemia, e agora a gente tá voltando pro terceiro ano. E vai ter o patrocínio da Dolce & Gabbana. Olha que chique. Me explica desse teu novo negócio que a gente tá aqui hoje. Então, como você sabe, eu sempre tive muita roupa, e eu sempre emprestei muita roupa. A gente, antes, só de falar uma coisa, eu não vou mais emprestar roupa pra Marina, porque a gente troca. Ô, César e Manu, eu emprestei uma camisa minha que eu amo, da Mugler. Cher Mugler. Aí voltei e falei, Marina, cadê minha blusa? Ai, eu tive que mandar pra costureira pra apertar, que tava muito pequena. Falei, tá, você apertou pro teu corpo, mas tem como eu desapertar pro meu? Não, eles cortaram e fizeram no meu corpo. Vai te oferecer pra comprar outra. Aí eu vou falar, quero? É, poderia. Falar, amiga, não quero a preta. Não é, porque eu tinha uma branca igual. Conta a história direito. Então, por que você pegou a minha emprestada preta? Porque eu queria usar a preta, só que aí, enfim. Ela me empresta tanta coisa, que tá tudo ótimo. Enfim, eu também te emprestei duas, que você cruzou. Onde você usou o Jean Paul Gaultier? Várias coisas. Jean Paul Gaultier é o vestido que eu usei, da peça do Jean Paul Gaultier. Aí, ó. Igual da Kim Kardashian, né? Vou colocar a foto aqui pra vocês. Usei na Jean Paul Gaultier. Inclusive, tá comigo, preciso te devolver. Aí. Tá comigo. Não, conta desse negócio maravilhoso. O que que aconteceu? A gente, todo mundo emprestava muita roupa pra muita gente, todo mundo já sabia que as roupas eram minhas e tal. Falei, gente, tá na hora de fazer um business com isso. Porque, assim, eu fui perdendo muita coisa. Tipo, não sabe onde tá, emprestou pra tal pessoa. Um vestido meu sumiu, que eu não sei onde tá, do Salohan. A Fernanda Pagelé me usou uma vez, ela me devolveu. Peguei na mão, guardei. Ela já me ligou falando, tal coisa minha tá na tua casa? Falei, não. Falei, não lembro onde tá. Eu acho que você postou até no Stories. Postei no Stories. Alguém pode me devolver? Não, me devolveram. Infelizmente, vou colocar o vestido aqui pra ver se alguém me ajuda. Aí as pessoas, as suas roupas e roupas de algumas pessoas são peças únicas, vão vir pra cá. Vão vir pra cá. A gente vai fazer uma seleção pra isso aqui não virar um grande depósito de roupas, né? Tá. Então, é uma moda circular mesmo. Vou falar bem popular. São roupas caras, que você comprar na loja é muito caro e geralmente, às vezes, quem compra usa uma vez ou outra. Então, a pessoa vai trazer pra cá e você vai alugar pra um preço mais acessível. Eu vou cuidar dessas roupas, vou mandar lavar, vou mandar buscar, vou mandar pegar, vou mandar costurar. E um preço mais acessível. Obviamente, tem peças que são muito caras e bordadas, etc. Não vai ser, assim, barato. Porque a peça é única, exclusiva. Então, não vai ser barato. Até porque se eu te alugo hoje, aí a fulana, assim, quando eu não vou querer alugar amanhã, porque fulana já usou, entendeu? Tem isso um pouco, que tem que mudar a cabeça das pessoas. Eu vi aqui que tem vários vestidos hot, couture. Exatamente. Tem que mudar. Gente, e roupa não é descartável. Você pode usar várias vezes a sua roupa. Eu indo contra o business da Marina. Não, mas é verdade, não é? É o contrário, é o contrário. Porque a gente tem que falar e conscientizar, porque senão, às vezes, as pessoas também assistem e acham que a gente vive num outro mundo. É tipo... Uma bolha, não deixa de ser, né? Não, é uma bolha. Mas, assim, roupa não é descartável, pelo amor de Deus. Vamos lá, Marina. Exatamente por isso que eu fiz. Então, assim, começou assim. A gente vai fazer o quê? Ah, vai ser o quê? O business. Vai ser uma rede social. Ah, o quê? Como é que vai ser essa rede social? Então, a rede social é o seguinte. Você vai ter seu perfil, eu vou ter o meu perfil. Então, eu vou adicionar tudo que eu quero na minha lista do mundo da moda. Então, eu vou botar lá que eu quero uma... Bolta Chanel, um sapato Gucci, um vestido Dolce, uma coisa da Prada, whatever, tá? E aí, você vai colocar tudo, vai adicionar na sua lista. Então, eu vou saber tudo que você gostaria de ter. Então, no dia... Vai chegar o aniversário do Matheus daqui a um mês. E aí, todo mundo vai saber que o Matheus quer aquela bolsa da Prada. Então, todos os followers do Matheus vão receber uma quantia para poder pagar... Pagar da bolsa para o Matheus ganhar de aniversário, que ele merece. Então, vira uma grande vaquinha sobre isso, entendeu? Marina, o negócio do aniversário é legal, que você já tinha me explicado também, que é assim, vamos supor, além de ser amigos de internet, que pode te dar um presente, pode ser amigos reais também. Por exemplo, vai ser aniversário da Anitta, que a gente falou. Eu vou ser um monte de gente. A gente sabe que a Anitta quer um sapato novo. A Anitta colocou lá na nossa rede social que ela gostaria de ganhar um sapato novo. Exatamente. Então, a gente se une no próprio aplicativo e o aplicativo vai fazer o total, né? O valor vai dar, sei lá, cem reais por pessoa. Aí, vamos falar que a gente dividiu entre dez amigos para dar. Aí, Matheus sumiu da vaquinha. Temos nove. E agora? Aí, o aplicativo faz o novo recálculo e manda uma notificação para todo mundo. Gente, está faltando uma pessoa. Vocês aceitam pagar mais dez, quinze reais, mais cem reais. Ou chamam uma pessoa a mais. Vocês têm uma hora para finalizar. O que eu acho legal disso, Marina, é que você não precisa ir para outra rede social. Porque geralmente não é aniversário de alguém. Aí, você tem que ir em outra rede social, montar não sei o que lá, ir no shopping. Ah, falar em shopping. Você tinha me falado em off, eu lembrei. Vocês compram direto do shopping, né? Vocês têm acordo já com o shopping de vídeo, faz tudo. E eles, o shopping recebe, né? Depois que a compra é realizada dentro do aplicativo. E aí, o shopping recebe, sei lá, comprou. O shopping cheque comprou uma bolsa para mandar para o Matheus. Aí, eles enviam para a sua casa. A Chanel. Comprou da Chanel. A própria, vocês vão comprar direto da Chanel. A Chanel manda para mim. Manda para você. A própria Cidade de Jardim manda para você. A própria NK manda para você. Mara. Não, isso para dar, não só para você alugar roupa, gente, mas dar presente é maravilhoso. Fora isso, por exemplo, a gente dividiu em dez pessoas, em sapatos de, sei lá, mil reais. Aí, dá cem reais para cada pessoa. Estou sem grana esse mês. Vou dividir a minha parte de cem em cinco vezes. E aí, você consegue dividir também. Consegue dividir também. Estou rindo, porque a cara da Marina falou, estou sem grana esse mês. Eu olhei e falei, mas que mês você está com a Marina? Estamos em janeiro. Fevereiro. Amo. E aí, o Matheus ganha a bolsa? O Matheus ganha a bolsa. Então, é uma outra coisa. É no mesmo... É no mesmo... Na mesma plataforma. Por isso que é uma moda circular, porque você pode, inclusive, comprar... Por exemplo, eu e o Matheus somos os melhores amigos. Então, nós somos close friends, tá? Igual tem no Instagram. Lá na rede social. Lá na rede social. Tá. Na vida, a gente também é, mas... Na vida também. Na rede social, a gente se aceitou. Aí, a gente quer essa jaqueta igual. Aí, não é essa jaqueta não, não é aqui, tá? Isso, calma. Aí, a gente quer uma bolsa da Chanel. Eu botei a bolsa da Chanel no meu wish list, tá? Na minha lista de desejos. E o Matheus também colocou. Deu matching, tipo Tinder. Deu matching na bolsa. Então, nós que somos amigos, close friends, a gente pode comprar essa bolsa compartilhada. Então, você vai pagar lá 40%. Eu vou pagar 60%. Ô, amigo, vamos dividir 50 e 50? Vamos dividir 50 e 50. E aí, a gente vai definir os dias. Tem uma agenda. Você define os dias de quando você quer usar e de quando eu quero usar. Você vai falar, Marina, vou pra Paris na semana de moda. Aí, você vai colocar lá no aplicativo que você vai pra Paris na semana de moda. E a bolsa vai pra você durante a semana de moda. Vou usar isso num casamento. Quantas roupas as mulheres não compram só pra ir pra casamento? Bolsa de casamento. Tem coisa... Fica aquela bolsa pequena, lá no seu armário parada e não... E não gira. Ela tá com vestido e isso vai funcionar muito. Porque deve ter muita menina que compra. Tem também o quê? O aluguel das roupas. Então, eu não tô vendendo as roupas. Eu estou alugando as roupas. Por quê? Eu percebi que tem muita gente que tem muita second hands que coloca pra vender e tudo e tal. E eu tenho um pouco de apego com as minhas coisas. Apesar de emprestar tudo e não ter apego ao mesmo tempo, eu não quero me desfazer de uma peça histórica do Ricardo Tice. Uma peça histórica do Johnny Versace. Não quero vender, mas eu alugaria. Então, eu alugo e é isso, velho. Mas sabe uma coisa que eu acho legal também? Igual eu falo pra vocês, gente. Eu falo, eu vou até levantar pra pegar. Eu falo assim, gente, a roupa obviamente que não é descartável, não sei o que lá. Aí você pega um vestido desse daqui, que parece um bombom do Y Y Lohan, não é? É. Óbvio, óbvio que a roupa não é descartável, você tem que usar várias vezes. Mas se tiver num lugar que você pode alugar, é muito melhor que você vai pagar talvez 10% do valor do vestido. Porque um vestido desse numa loja custa quanto, Marina? Esse custava... É novo, chegou, tá na loja. Na loja custava 26 mil euros. Mil euros? 26 vezes 6 dá quanto? 26 ou 7? Gente, ó, vem cá, peraí. É mais de 100 mil reais um vestido desse. Então, pensa uma coisa. A menina é muito rica provavelmente pra ter um vestido... Pode falar, Manu. 156. 156 mil reais? Então, gente, 150 mil reais um vestido desse. Aí, pra menina comprar isso, obviamente que ela é muito rica. Só que é um vestido que chama muita atenção. Ela não pode usar toda semana. Porque ela não tem aonde ir. Poder ela pode, mas ela não tem aonde ir. Então, imagina só, você pode pagar 10%... E usar. E usar na festa que você precisa. Aí, na outra festa, você vai ter uma festa um outro mês. Você aluga um outro por 10%, você pode alugar o de outra cor. Tem de outra cor aqui, é isso? Tenho. Eu sou apaixonada por isso. Isso tudo era teu, Marina. Isso tudo era meu. Agora vocês entendem por que ela sempre... Ó, aquele lá que eu amo também, usei no casamento da festa. Porque ela sempre tá em vermelho no banco? Qual? Aquele lá da Versace, eu amo, ó. A Manu e o César são seus sócios? São. Graças a Deus. Tá. Vem cá, eu quero saber o seguinte agora. Esse aqui, por exemplo, ó, eu usei... Gente, olha isso. Ah, eu tenho vários bombons, gente. Eu sou louca por bombons. Não foi no casamento dela lá. Ela fez uma festa antes, né? Um baile de máscara. Aí, eu usei esse daqui da Versace. Só que quando saiu esse vestido na Versace, eu fiquei louca pra ele. No desfile. Eu falei, não, vou ter que ter essa roupa, vou ter que ter essa roupa, vou ter que ter essa roupa. Quando chegou na loja, custava, assim, milhões. Eu falei, não tenho condições. Uma vez, eu estava num outlet nos Estados Unidos. A mulher chegou com esse vestido pra pendurar. Eu falei, não acredito, é minha chance. Aí, já tava, assim, 50% mais barato. Aí, eu comprei. Assim, usei uma vez. E aí, eu já vou passar para outras pessoas que podem usar. Ó, isso aqui eu lembro que a Anitta usou. Usou no Met Gala. No Met Gala. A Anitta também usou em algum prêmio isso aqui. É. Então, as coisas da Anitta, o que a gente vai fazer? O que ela me pediu pra fazer? É sempre alugar e o dinheiro e a renda revertida pra Gerando Falcões. Então, assim, tudo que for dela, que tá aqui, a gente vai alugar, etc e tal. Mas a gente vai doar o dinheiro. Gente, olha isso. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. São peças, tipo, sincônicas. Isso é da época da Carol Ribeiro na campanha, lembra? Anos de 2000. Tem o Viviane aqui. É. Então, ô Marina, eu acho muito legal isso, porque também fica, tipo assim, fica... Ah, também tem peças de homem. Inclusive, o Matheus vai colocar as peças dele aqui pra alugar, tá, gente? Quero. Mas as minhas peças são mais femininas do que as de homem. Tudo bem. Não tem gênero. Exatamente. Ô Marina, então você é sócia aqui no negócio do César e da Manu. Isso. E a parte, quem quiser alugar, mulheres de todo o Brasil. Gente, tem de tudo aqui. Aonde que elas entram em contato? Vou botar a roupa do Instagram, o arroba do Instagram, mas assim, só tem a foto do nosso logo, por enquanto. Mas a gente vai começar. Shopping share. Shopping share. Tá. Mas daí lá, pelo menos a pessoa vai poder entrar, vai saber como é que ela faz o alugar. Vai saber como que baixa, como dá download, como faz... Ah, você tem que fazer download de um site que vai baixar? É, é um aplicativo. Tá, mara. Da rede social, entendeu? Entendi. Ah, então tá, Marina, gente. Tudo bom? Chocado. O que você vai usar? O que você vai levar? Eu já tava brigando com a Manu, com a soça da Marina, que eu falei, isso daqui não é lindo pro carnaval? Ela falou assim, não, não é muito. Aí eu saí, ela tava provando pra ela usar no carnaval. É isso que ela falou, que não é pra você. Doida. Eu vou... Bom, vou mandar um monte de coisa minha aqui. É, por favor. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.